se Israel matou o número 1 agora Israel matou o número 3 hoje Israel matou o chefe do braço militar do Hamas número 3 do grupo terrorista quer dizer, todo dia e matou também um jornalista um jornalista da Al Jazeera e você sabe que quando mata jornalista é um estardalhaço mundial e dessa vez não fizeram por quê? porque Israel tem provas que esse jornalista é na verdade um terrorista quer dizer, para matar ele porque sabia, né? e atacaram uma escola também mataram muitas pessoas o Hezbollah enviou muitos fogos foguetes de ódio lá no norte de Israel e olha só o que que Nasrallah que eu vacinei a morte dele ontem lembra dele? o que que Nasrallah disse? Israel vai chorar por matar o Ranier comandante principal do Hamas e o Netanyahu respondeu que estamos prontos para qualquer cenário então para deixar muito bem claro eles enterraram hoje quer dizer, sepultaram hoje o Ranier e tem toda uma ética na guerra primeiro sepulta e depois contra-ataca então nas próximas horas a qualquer momento se fosse eu eu sempre faço empatia militar para entender o militar empatia política para entender o político e assim sucessivamente e para entender eu atacaria sábado à noite domingo de manhã então nesse final de semana a partir de amanhã até domingo Israel será atacado e será atacado em unidade onde chiitas do Irã presta bem atenção do Irã do Iraque do Líbano alguns do Líbano alguns do Egito alguns da Jordânia estão reunidos planejando um ataque conjunto e escute bem eles disseram não podemos errar porque sabem que se errar o simples ataque falho abrirá réplica para o Netanyahu fazer o estrago maior ainda ou no Hezbollah ou direto no Irã então escutem bem em no máximo 72 horas e esse podia ser o título desse programa em no máximo 72 horas a chance de ataque é 90% de um ataque a Israel que nunca aconteceu na história escuta bem será que eles vão ter coragem porque na hora que eles fizerem isso o Netanyahu tem a capacidade de responder a mais ainda e vocês sabem que a proporção tem sido de um estrago imenso deixa que choque que eu levei o Deus eletro aqui teve um choque o Deus eletro aqui pegou firme aí a gente tem lá eu falei para vocês ontem de 300 pessoas que morreram em Israel claro que muitos soldados morreram depois vamos imaginar aí morreram um total aí não sei tem que fazer um levantamento na Google mas alguma coisa entre 5 e 10 mil judeus e de palestinos libaneses que morreram até agora uns mais de 120 mil porque se for somar deu 50 mil terroristas do Hamas 5 mil do Hezbollah vai somando somando né quer dizer é uma coisa assim mais de 10 vezes proporção então se o Irã fizer um estrago daqui a pouco que matar 10 mil judeus pode ter certeza que a resposta vai ser de 100 mil para cima e essa escalada não para estão entendendo? isso é muito bíblico gente isso é muito de Deus é um momento incrível que a gente está vivendo sério mesmo e ontem eu vacinei a morte deste homem Nasrallah e quero vacinar hoje comedidamente agora não peremptoriamente 90% nós temos de probabilidade que ser nas próximas 72 horas então as forças israelenses estão em alerta máximo para o ataque do Irã junto com os seus por procuração mas que coisa por procuração não posso pegar no microfone e seus representantes resbolar dispara barragem no norte dá para entender isso? estão preparados para esse final de semana? incrível vocês dizem ah eu estou aqui no Brasil aqui não reverbera nada como Deus faz tudo perfeito né? e você está aí realmente de boa motivo pelo qual vai orar para Deus interferir para quê? conta aí para mim quem era daquele tipo que ficava orando antes de sair de casa vocês eram assim? ficavam orando antes de viajar para Deus colocar os anjos sim professor um anjo no porta-malas um anjo no porta-luva não era um só cabe um anjo no porta-luva? eu pedia proteção mesmo eu pedia agora a sua proteção então e aí eu digo para vocês como a visão de Deus é diferente né? na verdade qual é a proteção nossa real? se não é primeiro a sabedoria depois a questão genética depois os ladeados a forma com que o cosmos funciona as coisas funcionam do jeito onde que todo mundo junto se ajuda se defende se protege sabe? e algo maior ainda que é a posição geográfica que Deus determinou lá na temporalidade lá atrás não é? porque a posição geográfica que nos protege eu não falei para vocês que de 5 mil cidades brasileiras 2 mil tem propensão né? a catástrofe climática então quer dizer é a posição geográfica que protege não é um anjo o que mais? os países eu não tenho lido aqui direto os rankings né? de probabilidade de guerra de ataques de catástrofes é tudo é uma questão de sabedoria se você escolhe morar na Islândia você vai precisar orar para Deus se proteger para não ser assaltado na rua uma vez que o índice de assalto lá é 0,001 precisa sair na rua e dizer senhor me proteja de um assaltante aí mora lá no centro do Rio de Janeiro e fica senhor me proteja por que o senhor não me protegeu? é o meu filho ó meu filho onde é que tu tá meu filho não é isso? tá procurando procura o lugar mais difícil pra estar ô professor até agora foram 35 mil mortos 76 mil feridos nas últimas 24 horas 63 mortos é o que dizem né? mas os dados de Israel depende da fonte né? os dados de Israel dizem que 50 mil terroristas foram mortos mas é aquela coisa quem é que tá certo nessa história uma coisa eu sei Gaza tá inteiro destruída então tem muito velório ali ou nem velório tem né? porque nem nem dá tempo de fazer velório nem tem logística pra velório vocês entenderam o que vai acontecer nas próximas 72 horas ou tão dormindo? vamos deixar claro que vai acontecer de novo vai acontecer de novo vamos falar um pouquinho de Venezuela de novo? vamos ó professor Ako vacinou que muito sangue será derramado no mês de agosto né? sim e vocês acharam que são aquelas 18 pessoas e outras desaparecidas não dá nem 100 já é um sangue de vidas importantes mas olha o que vem aí secretário-geral da OEA diz que pedirá prisão de Maduro no TPI que é o Tribunal Penal Internacional Luiz Almagro afirma que Maduro concluiu promessa de banho de sangue olha aí ó os vaticínios aí tá vendo? olha a conexão das coisas porque vamos entender que a questão de Israel o que Israel está fazendo na Palestina chegou no TPI doutora Terezinha veja bem coloca a câmera lá do outro lado por favor chegou lá não chegou aí escutem bem a questão de Ucrânia está no TPI Rússia a Rússia está no TPI que é um Tribunal Internacional é a esfera maior que comanda todas as supremas cortes de todos os países dizem que sim só que esse TPI na prática nunca fez nada de importante nunca teve execução importante não tem força porque não existe um globalismo que funcione ainda a ONU a própria ONU não funciona vocês sabem só que agora a gente começa a ver antes da tecnocracia chegar que será um governo mundial de repente o TPI começa a funcionar Angelo vocês estão entendendo de repente Luzmar o TPI começa a funcionar perceba que o TPI foi convocado questão de Israel genocídio em Gaza aí questão do próprio Hamas aí a Ucrânia esses casos sempre foram para lá só que agora tem uma importância já imaginaram se o Bolsonaro faz o que fez quando ele perdeu a eleição e ele vai preso com o TPI já imaginaram se o Lula faz alguma coisa errada e vai preso já imaginaram se o Trump inventa de fazer mais uma insurreição e vai preso já imaginaram um cenário mundial onde tem um tribunal de senhores do mundo de lords que realmente executam a democracia e fazem a coisa acontecer nas nações quando eles não fazem acontecer alguém está entendendo ou não já imaginou um mundo desse chegando é algo novo é algo extraordinário então vamos ver se o TPI terá força de prender o Maduro e se é que vai ser necessário e eu vou dizer para vocês o tamanho da complexidade da coisa que está acontecendo na Venezuela primeiro oposição divulgou agora há pouco supostos resultados que indicam derrota de Maduro aonde o candidato opositor venceu com 73% dos votos sabe o que é 73% o senhor Edmundo Gonzales Urrutia venceu com 7 milhões outros dizem 67% e o Maduro não conseguiu nem 3 milhões e meio de votos é uma surra sabe o que é isso agora estão dizendo que essas atas que chegaram na mão da oposição que está no site da oposição jogado na internet para todo mundo vazar foram hackers que fizeram isso com acesso vindo do céu adivinha quem deu acesso do céu está lindo vocês lembram que os dois começaram a guerra aí você diz assim como que o Elon Musk vai fazer alguma coisa com a Venezuela que é um país soberano independente não tem como o Elon Musk se intrometer o que ele faz ele faz as atas que está todo mundo esperando para divulgar as atas para dizer se é verdade ou não vazarem ele simplesmente pega as atas porque tudo está online tudo hoje em dia está guardado em algum lugar em alguma pasta em algum site em algum lugar ele simplesmente invade pega as atas e diz ah não quer mostrar eu mostro alguém faz ideia que tem outro ponto eu estou tratando de dois pontos aqui eu queria que você até escrevesse isso para a gente não se confundir escreve assim TPI e tecnocracia você pode escrever aí TPI e tecnocracia vamos ver quem escreve por que que eu estou dizendo isso por que toca na tela para a gente ler as vezes porque TPI é algo novo seria a democracia mundial G das democracias que organiza todas as democracias e isso é uma espécie de preparação para o final da democracia porque daí em seguida vem vocês escrever um tecnocracia e a tecnocracia também tem esse alvo um alvo global de controle de execução de fazer a ordem ser mantida em todas as nações através de um maia só isso é muito importante porque tanto TPI quanto tecnocracia são inéditas e quando eu falo em tecnocracia eu estou falando nesse momento em Elon Musk vou explicar ou olha que olha que sábio que eu estou dizendo o que eu estou falando é muito sábio olha o presente que eu ganho da Clarice olha que bonitinho é muito sábio que eu vou dizer porque ou a gente tem ele aqui no TPI ou a gente tem ele aqui no Elon Musk se o TPI prender o Maduro é inédito e isso abre jurisprudência doutora Terezinha abre jurisprudência para ter que prender outros também daqui para frente toda vez que um presidente não fizer certo prisão uma polícia mundial segundo se o TPI não tiver coragem e força o Elon Musk derruba ele e se o Elon Musk com hackers com Starlink derrubar o Maduro isso fortalece ele mundialmente e faz ele ser temido pelos governantes da terra porque quando ele fala que vai derrubar alguém ele vai derrubar alguém não é só um tweet não é só uma rede ex escrevendo uma mensaginha de um parágrafo quando ele escrever que pode derrubar alguém que ele quer briga com alguém ele realmente pode derrubar alguém ele só não tem no portfólio dele ainda Whiston alguém derrubado por enquanto ele já teve briga com Lula já teve briga com um monte de gente mas não derrubou ninguém mas se ele começa a derrubar é ou não é o começo da tecnocracia? Sim e se esse for o primeiro ele está lá em cima já imaginaram líderes de Big Tech principalmente Elon Musk conseguindo derrubar presidentes isso é o fim da democracia acabou e é uma mudança assim ó vocês sabem aí a gente tem uma lista de Kim Jong-un Khamenei e não é de hoje tá? porque vocês lembram muito bem daquele caso daquela menina que morreu no Irã aquela jovem que deu aquela insurreição e que foi o Elon Musk que forneceu internet para os jovens revolucionários do Irã fazerem as manifestações contra o governo lembra? sim e também o Elon Musk tem fornecido internet na Ucrânia no meio da guerra e agora em Gaza e essa morte do Ranié eu soube hoje que a bomba foi colocada no quarto do hotel dois meses antes você vê como o moço a gente planeja as coisas eles já sabiam eles já sabiam agora eu tenho até que pesquisar um negócio agora me deu um bug aqui ai não agora me deu um bug feio não não me deu um bug feio agora ó ó agora complicou essa matéria oficial saiu hoje que faz 60 dias que a bomba estava no quarto que tem bomba debaixo do carro e tem bomba debaixo da cama vamos entender o seguinte tem que pesquisar agora urgente Winston quem vai pesquisar aqui ó pesquisar agora que dia morreu o presidente do Irã no helicóptero porque pra ele saberem que o Haniel iria na posse de um presidente estaria nesse hotel no Irã em Terã não é ali na Palestina lá em Terã é muito estranho dois meses antes né a não ser que prepararam a bomba antes de colocar a bomba na semana vamos dizer prepararam a bomba não colocaram a bomba só prepararam e colocaram agora 20 de maio 20 de maio ah então já faz ah então 20 de maio mas como é que eles sabiam da aposta do presidente como é que eles sabiam da aposta do presidente mesmo assim dá junho julho não dá muito não hein não dá uns dois meses não dá dois meses de alguma coisa só hein eita que essas coisas são muito bem planejadas né meu Deus do céu é tem dois meses e onze dias é e quando eles falam dois meses eles jogam dois meses eles não vão jogar exatamente o dia eles vão falar dois meses se fosse dois meses e onze dias eles iam dizer dois meses eles não vão falar dois meses e onze dias agora enfim não importa não interessa o que interessa é essa coisa maravilhosa de que o Maduro vai cair e se cair pelo TPI é inédito abre uma jurisprudência mundial e vai mudar tudo e se cair pelo Elon Musk é inédito e vai mudar tudo se o Maduro cair de uma dessas duas formas é inédito dá pra entender ou não e complicou ainda agora pouco fala Ângelo aí é chegada a NG né é ó NG escuta só agora há pouco endossou o coro Antony Blinken secretário de Estado dos Estados Unidos disse que Edmundo Gonzales venceu a eleição a coisa está pior ainda porque pra um secretário de Estado falar que o outro venceu é porque a casa caiu mesmo e homens de preto gente vocês pensam as pessoas o que o professor Ack sempre fala de filmes não o que o professor Ack fala de filmes a realidade é pior que a ficção a realidade é pior não é porque pelo amor de Deus hoje uma escola explodiu mataram um jornalista mataram o ter número 3 mataram o rania ontem numa bomba num quarto colocado dois meses antes me disse isso não é coisa de filme a coisa da vida real e quer que eu te diga algo mais ainda essa é mais essa vai assustar mesmo homens de preto um capuz muito filme prenderam os opositores do Maduro essa semana acho que antes de ontem tem que pesquisar mas foi antes de ontem ou ontem prenderam mas sabe aquela coisa bem estilo filme a van desceu colocou um capuz no carro colocou pra dentro da van e ninguém sabe onde é que o cidadão tá você pensa que é brincadeira a vida é isso aí mesmo é tudo muito real e agora a bomba maior da geopolítica de hoje o problema da geopolítica que a audiência eu notei assim que ultimamente toda vez que eu dou estudos da bíblia sobe a audiência se eu falar uma data não vai ser sobe a audiência se eu trouxer um revelar você vai ver agora na Universidade de Ex a partir de agosto aí subir a audiência eles gostam de mim falando eles gostam do ar que eu falando da bíblia é como se eu tivesse sido estereotipado pra falar só de bíblia o ar que é bom de bíblia aí quando chega em geopolítica ai cansativo todo dia mesma coisa notícia aí quem assiste todo dia que tem essa graça essa glória essa coisa gostosa de entender a ligação dos fatos dos acontecimentos que é tão poderosa porque essa é a bíblia real as pessoas querem aquela bíblia dois mil anos mas eu tô apresentando a bíblia real quando eu apresento essas notícias aqui eu tô mostrando a bíblia hoje agora sendo escrita dá pra entender ou não? sim dois dias dois dias atrás então os homens de capuz escuta essa aqui ó aceitou diz Elon Musk depois de Maduro perguntar se ele quer briga opa bilionário afirmou ainda que o presidente da Venezuela vai amarelar uma expressão em inglês diz que ele vai amarelar Maduro acusa dono da ex do ex de querer desestabilizar o país após sua reeleição ser questionada pela comunidade internacional ou seja logo depois disso as atas vazaram hum? porque quem conspira pira é ou não é? que coisa ô professor sim pro Blink o Anthony Blink dar essa fazer essa afirmação ele já sabe com certeza né? um secretário de estado ainda mais nos Estados Unidos não pode falar sem sem ter as atas e pra ele ter falado isso é porque eles pagaram pro Elon Musk numa conta secreta mesmo o Blink mesmo o Biden não gostando nas câmeras do Elon Musk pagaram pra ter a informação porque as atas foram vazadas provavelmente pelo Elon Musk de graça pra oposição da Venezuela pra derrubar o Maduro aí o Biden queria a mesma informação ele disse você quer a informação? pagaram aí o Biden fez o Pix recebeu a informação e aí o Anthony Blinken veio falar que realmente a oposição venceu é por aí vamos falar de ebulição global? vamos lagos estão ficando cada vez mais secos percebam que esse é um grande sinal e a gente não tá brincando em pouca coisa são 53% dos lagos do mundo que estão secando veja a gente não tá falando de mar a gente tá falando de lago é diferente olha o Black Mirror aí ó empresa revela colar com IA que parece ter saído de Black Mirror Fiend é um novo dispositivo com IA para combater a solidão colar inteligente escuta o que você fala e responde com mensagens de texto olha aí para combater a solidão amiguinho colar IA é são passos de ciborg mas vocês sabem essas coisas são só transitórias não vão durar nem três anos porque vem aí o que importa mesmo que é dentro da cabeça né Startup e amazonense desenvolve projeto de barco voador olha o Brasil aí tá vendo não é só carro voador barco voador com dez passageiros não vai ter moto voadora bicicleta voadora barco voador carro voador ônibus voador incrível preparados para o deus eletron sinais sinais para te tirar a chuva e eu sei a saída e eu sei a sua